A educação de adolescentes no Vietnã ganhou dois reforços de peso. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e a atriz Julia Roberts visitaram nesta segunda-feira um instituto no país para promover o tema. Quando você educa uma menina, você dá a ela poder, voz e uma oportunidade de melhorar a vida dela, da família e de toda a comunidade. Desde que seu marido, Barack Obama, deixou a Casa Branca, Michelle transformou a educação de adolescentes em sua grande pauta por meio da Fundação Obama. Mais de 98 milhões de adolescentes no mundo não frequentam a escola, de acordo com os números da organização. Em termos de educação, o Vietnã supera os países vizinhos com uma taxa de escolarização de quase 92%. Mas nas zonas rurais, a pobreza ainda força as jovens, em alguns casos, a abandonar a escola de modo prematuro. Michelle estudou nas prestigiadas universidades americanas de Princeton e Harvard. No livro de Memórias Minha História, a ex-primeira-dama explica como os professores ajudaram a construir a sua história e abriram o caminho para que ela se tornasse uma advogada de sucesso. Com a venda do livro, ela se comprometeu a destinar 500 mil dólares para financiar um dos programas da Fundação Obama dedicado à educação das adolescentes.